Tá atropelando a concorrência, Tchepontank, ao canal oficial WG Explode Funk Aê, RJ, SP, conexão, irmão Rapaz, tem que reinar Os emocionados eu mando papo Em cima do justo não passa, já passa vado Anda certo pra não ser cobrado Se errar já sabe que a cobrança é do pescoço favado Na quebrada paga de cão bravo Mas na nossa ideia fica mansa e abaixa o rabo Pede desculpa pros aliados Fala que nunca mais vai tá errando em cima desse fato Pede desculpa pros aliados Fala que nunca mais vai tá errando em cima desse fato Mentira desse fato Se errar vai te encontrar Eu vim aqui pra falar das nossas origens Vim relatar onde o crime se reside O começo é feliz, mas o final é triste Então não confunda, 19 não é 20 E os menorzinho tá roubando desde os 15 E aos 18 já virou dando tabu Opção ruim pra ter uma vida boa Coitada da sua coroa Ajoelhada a noite toda Ela ora pro seu filho sair da vida louca E agora eu vim lá de SP e brotei no RJ É o WG Explode Funk, tá bom?